Galera, beleza? Beleza mais de mim. Vixe, é do outro lado, né? Vou tirar a fotinha dele. Vem cá, cidadão. Do outro lado. Foi mal, desculpa. Essa é... Depina é minha não, entendeu? Entendi, desculpa. Não, pra tirar a foto. É pra fazer a pergunta aí. Deixar de fazer a ligação. Não se preocupa, não. Alguém mais quer vir aqui e fazer umas perguntas pra ele? Tá aqui na sala, aqui. Não se liga. Chamar o advogado. Mano, vou chamar a Kellen. Oi, seu polícia. Pode ficar dando uma olhada na sua mochila aqui? Pode, fica à vontade. Tá com alguma coisa? Não. Alguma coisa nos bolsos aí que pode estar me machucando? Não, eu só tinha um grifo que eu sou mecânico e um taco de beisebol que eu acho que é um esporte muito legal. Vamos fazer o seguinte. Vem cá, vem cá. Só um segundo. Pode chamar o cidadão. O que ele não vai fazer mal pra mim, não? Não, eu sou mecânico. Você sabe, né? Senta aqui, fazendo favor, senhor. Senta aqui. Pode sentar aqui. Senta aí, senta aí. Você quer aqui? Você quer uma água? Você quer um hambúrguer? Ó, de novo. Jogaram uma AK no meu peito de novo aqui, pô. De novo. Ó, eu vou sentar. Mas jogaram uma AK no meu peito aqui de novo. É a terceira vez que vocês fazem isso aqui, ó, porra. O cara, ó, o cara lá, ele... Ó, deixa eu falar, ó. Aquele cara lá do Palio, daquele que tem o som lá. Aquele cara, ele fica escutando aquele som alto na beira da praia. E ele quer que eu fique modificando os carros dos amigos dele que fica lá na quebrada de graça. Eu não vou fazer isso aí pra ele, entendeu? Entendeu, entendeu. Porque ele não pode, né? Como é que eu faço pra sentar aqui, ó, que eu não consigo aqui, ó. É, é, posso tecer o olho aí, no, no, forçando um out, entendeu? Posso tecer o olho aí, ponta pra cadeira e, entendeu? Faz o procedimento. E peraí, peraí, não tá indo aqui se a polícia tô com algum problema aqui, tá com algum bug, acho que aconteceu alguma coisa aqui. Posso o out, posso o out. Vai abrir um olhinho bem na sua tela aí, isso é a ponta pra cadeira e senta. Chega mais. Sim, ele não quer sentar, não quer sentar aqui. Chega um pouco mais. Agora foi, agora foi. Eita, deu pau aqui nessa porra. Agora foi. Agora foi, desculpa. Tá se sentindo em casa? Ah, eu não me sinto muito em casa aqui, é a primeira vez que eu venho pra delegacia ainda mais sequestrado, né? Isso, porra. Mas explica pra nós o que aconteceu lá. Ó, vou explicar. Aquele cara lá, ele vai direto na oficina lá, e qual que é o lance? Ele chega sempre com a mesma historinha, entendeu? Que ele vai fazer uns negócios, que vai receber um dinheiro, aí a hora que ele receber o dinheiro e paga, daí ele quer que eu fique colocando turbo nos carros pra depois ficar dando fuga de vocês, entendeu? Aí ele me ameaçou, né? Falou que ia me pegar e ia começar a afugentar os clientes. Aí eu, a única coisa que eu fiz pra ele, eu coloquei aquele som no carro dele, entendeu? Coloquei o som no carro dele, que você pode ver lá que o porta-malas dele lá é tudo deboche. Aí eu não pus o turbo, entendeu? Mas aí eu tô achando que ele tá indo lá na outra oficina, lá na oficina 2, na mecânica 2. Eu tô achando que ele tá indo lá e os caras tão fazendo serviço pra ele, porque aquele carro dele lá, quando ele me sequestrou, tava andando muito. Porque ele queria que eu fizesse uns negócios proibidos no carro dele lá, transformar em 4x4. Então, hoje eu sou atual gerente da mecânica, né? Da mecânica. Sim, é. Eu faço isso lá, né? Eu cuido da mecânica. Isso, isso, isso. Mas que modificação ilegal que eu fiz aqui, ó? Você acabou de confirmar tudo. Modificação ilegal é o carro é crime. Dá o direito dele de uma ligação aí. Peraí, peraí. Como é que eu atendo aqui o meu celular aqui que tá tocando aqui? É o meu advogado. Calma, você vai ter o seu direito de ligação. No momento, você não pode fazer nada. O senhor vai me levantar e me acompanhar até a sua cela. Como que eu faço aqui pra levantar, seu polícia? Eu tô preso aqui, ó. Posso F6, hein? Calma, ele vai deixar. Vamos lá, né? Então, vai, vai. Vou te dar esse voto de confiança e você pode atender. Não, já parou de tocar, né? Tá tocando aqui, tá tocando. Quem é que atende aqui? Pode atender, pode atender. Como é que atende aqui o bagulho aqui? Então, cai. Não, vai aparecer essa tela se só... Opa! Alô! Fala, fera! Opa, Felipe! Opa, sou eu que tô falando. Felipe! Oi! Pode falar, pode falar. Tô te ouvindo. Alô, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Caiu aqui, né? E aí, desligou? Ele desligou? Então, se ele tiver te ligado, você desliga o celular, por favor, me acompanha. Pensa a sua cela. Não vou te gerar mouse, não. Vamos lá, vamos lá. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se ele te ligar, você só avisa, não é a lista que você aprendeu, ok? Muito obrigado, hein, seu polícia. Os caras vão me levar em cana. Não colou a minha história, mano. Eu meti uma puta história aqui, velho. A Keren, eu tenho que chamar a Keren. Pode ir, pode vir. Pode vir em reta aqui, ó. Pode ir reta aqui, ó. Pode ir reta aqui, ó. Aqui é a esquerda. Continua. Os caras vão me levar em cana, mano. Nós tá em seis, velho. Ó, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Cadê o dono do palio? Ele não tinha que estar preso aqui? E ele tá preso também. Ah, entendi. Ô... O oficial, retira o radinho dele, por favor, se tiver. E aí Obrigado.